E nasce hoje, na madrugada do dia 25 de novembro, o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, a Ocupação Mulheres Mirabal, no centro de Porto Alegre. Reivindicando, assim como a história das irmãs Mirabal, que lutaram e morreram nas mãos do ditador fascista do Trujillo na República Dominicana, reivindicando um centro de referência para a mulher vítima de violência. Basta, basta de todas as mulheres que morrem todos os dias nas suas casas, pela mão de seus familiares, os seus maridos, os seus namorados. Chega de um Estado burguês que não dá os direitos das mulheres, que cada vez mais a gente vem retrocedendo e as mulheres vêm perdendo o direito. As mulheres estão morrendo cada vez mais. Na última década, mais de 100 mil mulheres foram assassinadas pelos chamados crimes passionais. E a gente está aqui hoje, nesse dia, que a gente está reivindicando a história das mulheres, o dia em que as irmãs Mirabal foram assassinadas pela polícia fascista de Trujillo, reivindicando esse espaço como um centro do poder popular das mulheres. Hoje é pela vida das mulheres.